Música Sextou meu povo É sexta-feira Muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas Vem no clima, só no clima, só no clima, só no clima Estamos com o verbo final de semana Quero agradecer desde já a sua audiência Você que está me recebendo aí na sua casa Me recebeu na segunda, na terça Na quarta, na quinta E hoje nessa sexta-feira, meu povo Tá tudo certo, Rui Mendes, tudo tranquilo, meu amigo Glória a Deus, tomou um café Responsa hoje aqui Café maestral, tá certo Todo mundo hoje de barriga cheia Pra assistir o programa, tá certo E aí, meu amigo, tudo certo, baixinho? Graças a Deus, meu querido Leote Como é que você tá, meu parceiro? Tudo certo também? Tomou aquele Nescauzinho hoje Tomou aquela banana, tá certo, meu amigo É isso aí, amanhã tem festa na casa do Baixinho Meu povo, nossa confraternização Isso aí! Vai rolar esse clima Vai rolar sertanejo, tá certo? Vai rolar sertanejo Vamos falar de coisa séria? Nesta última quinta-feira Muitas ocorrências Não só aqui na capital amazonense Como no interior do estado E olha só, nós temos um flagrante, minha gente Também, né? Pra mostrar no programa de hoje Várias coisas que aconteceram Temos vídeo Temos carro que foi encontrado Temos trio que foi preso E nós vamos também Mostrar ao vivo A apresentação de um camarada Que é responsável De participar de um desvio De matéria-prima De uma empresa multinacional Aqui no nosso querido Brasil E olha, mas eu quero Também falar pra você Que se você tiver qualquer ocorrência Qualquer denúncia pra fazer De tráfico de drogas Tem gente andando armado Próximo à sua casa Manda pra cá No nosso 993276649 Que é o nosso WhatsApp Se você quiser ligar ao vivo Pra fazer sua denúncia No 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Agora você que tá me assistindo Pelo Facebook Eu peço pra você Compartilhar a nossa live Programa de maior audiência Nesse horário Já está no ar E eu conto com a sua participação Vamos falar de informação? Vamos trazer notícia? Então vamos lá Olha só Coloca aqui, meu diretor Qual é a primeira matéria Que nós vamos chamar hoje aqui Como é que é, meu diretor? Meu diretor tá gripado Ele tá com a garganta assim Inflamado Não consegue falar direito Bichinho Nós vamos pra onde, Ryan Costa? Pode falar Diga aí Teve um assalto? Tem vídeo? Ah, então coloca aí na tela Cadê? Já encheu a tela aí? Enche a tela aí, Marcão Olha só Essas são imagens Lá do Distrito 2 Na Zona Leste de Manaus Flagrante de um assalto Que aconteceu por esses dias Olha só a situação, meu povo Olha só a facilidade do caboclo De assaltar as pessoas Ele vem, como quem não quer nada Aí o camarada tá no zap zap lá, ó Tá mandando nude, sei lá Não sei o que tá fazendo Olha só, minha gente Aí uma criança? Pelo amor de Deus Então não tá mandando nude Tá jogando aquele Minecraft, é isso? É aqueles joguinhos, né? Que a criançada hoje em dia tá jogando Olha só, minha gente Vacilou Que situação E não tava nem armado Só chegou lá Como quem não quer nada A criança nem imaginava Que estava sendo observado E rapidamente O camarada pega E comete o fogo Isso tá muito comum aqui em Manaus Mas eu digo pra você Se fosse um policial Paisana Estaria em pé ou estaria deitado? Já estaria deitado Estaria em pé, Gesiel? Não! Estaria vivo, Gesiel? Não! Estaria deitado Fantasiado de quebra-mola Isso é o que acontece Lá, não somente no Distrito 12 Como em todos os cantos Aqui de Manaus Os assaltos são frequentes Os assaltos são frequentes Muita gente perdendo a paz Perdendo aquilo que tanto soa Pra poder ter suas coisas Que situação, minha gente? Agora deixa eu dizer uma coisa pra você Você que tá aí em casa Se conseguir identificar Este camarada aqui, ó Que não é estudante Não é trabalhador É vagabundo Dê no SIM Entre em contato com a polícia No DISC 181 Passe informações Pra ajudar a prender Esses camaradas Esses aproveitadores Né? Porque minha gente Tá demais Tá demais O pai de família Perde o celular Né? O pai de família Perde o celular Que dá pro filho As coisas estão complicadas Hoje em dia Então ajude A colocar esses camaradas Atrás das grades Vem pra cá comigo Olha só Um jovem de 16 anos Foi baleado Em uma emboscada Ontem à noite O crime Foi na colônia Santo Antônio Na zona norte Na zona norte da capital E quem estava lá O nosso querido Caçador de Almas Voltia dentro Na tela do Namira Pois é Esse caso aconteceu Logo no início da noite Desta quinta-feira Na rua União Que fica dentro Da comunidade José Bonifácio No bairro Colônia Santo Antônio Zona norte De Manaus De acordo com informações De policiais militares Da 18ª Companhia Interativa Comunitária O adolescente Caminhava pela rua Quando foi surpreendido Por uma dupla Que pediu Que ele embarcasse Na motocicleta Dizendo para ele Ir a um certo lugar Da comunidade Como aparentemente Segundo os policiais militares O jovem conhecia Os dois que estavam Na motocicleta Ele subiu na motocicleta E resolveu ir Até esse tal local Ao chegar Lá no lugar informado Que era de fato Um campo aberto E também cercado Por uma área de mata Ele foi alvejado Pelo menos duas vezes Dois tiros Atingiram ele Na realidade Os criminosos Efetuaram sete de disparos Como o jovem Conseguiu fugir do local Ele foi atingindo Ainda duas vezes Um dos tiros Foi no braço E o outro Na região da perna Esse jovem Ainda conseguiu fugir De lá daquela região Conforme já disse E conseguiu pedir ajuda Foi aí Que a polícia Chegou até o local E acionou O serviço de atendimento Móvel de urgência Que conduziu Esse adolescente Até o hospital Em pronto-socorro Platão Araújo Na zona leste de Manaus Onde ele se recupera E segundo informações Do boletim médico Não corre risco de morte Policiais militares Da 18ª CICOM Realizaram buscas Pela região Mas não conseguiram Localizar a dupla Que estava nessa motocicleta E que acionou Esse jovem Durante a noite Desta quinta-feira Volto com você No seu estúdio Muito obrigado Valdir Adriano Nosso querido Caçador de almas Marcão Enche a tela aí Com as imagens Desse crime É mais um jovem Que infelizmente É atacado por essa violência Por essa criminalidade Que cerca todo o Amazonas Não somente na capital amazonense Olha só Quero dar um alerta Para você Que tem 15 16, 17, 18, 19 anos Deixa eu dizer uma coisa Para você Há oportunidade hoje Para você Tá certo Mudar de vida Há oportunidade Para você não entrar Nesse mundo das drogas No mundo do tráfico Há oportunidade hoje Para você estudar Para trabalhar O que não falta hoje É curso minha gente É curso técnico daqui É curso técnico de lá Tá certo É estágio É tudo para que você possa Né Ser um profissional de sucesso Aí você quer fazer o que? Aí quer entrar para essa vida Seduzido por coisas Que infelizmente não acontecem Não adianta você conversar Ah não, eu entro na droga Porque me prometeram Um carro do ano Ah não, eu entro para a droga Porque é dinheiro toda hora Ah não, eu entrei para a droga Porque eu vou conseguir Comprar a casa da minha Meu amigo O resultado é esse O único carro do ano Que você vai ter O único carro do ano Que você vai ter Meu amigo É esse aqui O bom é que ele já vem Identificado com o número Não precisa nem de placa Já vem identificado com o número É esse o carro do ano Que você vai ter É esse o carro do ano Que você vai ter Mas se você quiser Uma cama king size Uma cama boxe Tem uma lá no Parque Itarumã Que é bonita É maravilhosa Lá no Parque Itarumã Tem um monte de king size Para você É isso que você quer? Então muda de vida Meu amigo Muda de vida Abrir as inscrições Para o ProUni Essa semana Meu amigo Vai lá tentar Uma bolsa da faculdade Pelo amor de Deus Aí vem com essa conversa fraca Vem com essa conversa manjada Vai cedo ou mais tarde Então o destino te encontra Quer continuar nessa vida aí? Então continua É um aviso Que a gente dá aqui para você E olha Só está me acompanhando Pelo Facebook Meu povo Eu quero mandar aqui Um abraço Para todo mundo Que nos acompanha Pelo Facebook Pelo Jorge Rogério Que está dizendo assim Bom dia a todos Boas festas Sem violência Somo É isso mesmo Meu amigo Olha o Ray Anderson Oliveira Bom dia Luiz Estou indo para a nossa querida terrinha Tefé Manda um alô Feliz Ano Novo Um abraço para o povo de Tefé Um abraço para a minha terra querida Para todo mundo que está me assistindo Está certo Um abraço para o Ray Anderson O Anderson Figueira está dizendo assim Bom dia Luiz Já estou ligado no programa de maior audiência Em Manaus Estou ligado pelo Facebook Desejo ótimo trabalho à equipe Manda um alô para mim Anderson Tamo junto meu amigo Agora vem cá baixinho Que tem um WhatsApp aqui O povo já denunciando Aqui na tela Olá Bom dia Não gostaria de me identificar Está tendo assalto dia e noite Aqui na rua Aristóteles Bonfim No bairro Jardim Petrópolis Os criminosos não tem pena Minha gente Essa é a área da Terceira Cicom Não é isso meu diretor? É a área da Terceira Cicom Cadê o Rayão? O Rayão que é o nosso Isso Rayão está sabendo Terceira Cicom meu povo Alô Terceira Cicom Tem gente sendo assaltada aí Pelo Jardim Petrópolis Minha gente Tem muita gente de bem Ah ainda tem o Terceiro DIP também Polícia Civil também Vamos manter alerta gente No Petrópolis tem gente de bem Tem gente trabalhadora Vamos ajudar Nós tivemos ali gravando material Ali pelo Santa Luzia também Pelaquela área do Japiim A área ali da Terceira Cicom Então a gente sabe que o trabalho É muito bem feito Está certo? É um trabalho muito bem feito Lá na Terceira Cicom E a gente sabe que São policiais comprometidos E que sempre Dão atenção A população Então a gente espera Que essa questão Possa ser resolvida Daqui a pouco meu povo Eu trago mais informações Para você Como essa situação aqui Um trio que foi preso Pela ROCAM Suspeitos De vender Entorpecentes Em via Pública Meu povo Eles foram enquadrados Minha gente Olha aí Daqui a pouco Eu te trago mais informações Sobre esse caso E eu peço para você Não sair daí Está certo? É jogo rápido Eu vou e volto E eu peço para você